A destituição do poder familiar exige uma análise da situação atual da família. A decisão da terceira turma do STJ, como mostra Marina Campos. Educação, sustento, proteção. Para os pais, o nascimento de uma criança também representa uma responsabilidade legal. Direitos e deveres que, por lei, têm nome, poder familiar. Em algumas situações, esse poder pode ser destituído. A advogada e presidente do Instituto Brasileiro de Direitos de Família explica em quais hipóteses a justiça pode decretar a destituição. O pai ou a mãe poderá ter esse poder familiar, essa autoridade parental suspensa ou até extinta, que é a medida mais drástica que a gente chama de destituição da autoridade parental, caso ele não cumpra essas funções inerentes ao exercício da função parental. O nosso código, vamos seguir, traz algumas situações, como, por exemplo, castigarem moderadamente o filho, deixá-los em situação de abandono ou, no caso de sustentação do poder familiar, não observar o seu regular desenvolvimento e atendimento dos seus direitos fundamentais. Em um caso que chegou ao STJ, os ministros reestabeleceram o poder familiar de uma mãe em relação aos seus três filhos, por entender que a destituição foi baseada em fatos passados que não mais retratavam a situação da família. Segundo o processo, foi verificada a violação de direitos fundamentais dos menores praticada pelo pai, o que levou a justiça a decretar a perda do poder familiar paterno e a suspensão temporária do poder familiar materno. Mas, no caso da mãe, a decisão determinou que o poder familiar dela seria retomado gradativamente. Acontece que, no tribunal de segunda instância, o entendimento foi diferente. Seria necessária a destituição do poder familiar também em relação à mãe, porque haveria evidências de conduta negligente dela na proteção dos filhos. No recurso especial ao STJ, foi sustentado que o acordo do Tribunal Estadual ignorou os pareceres técnicos mais recentes, favoráveis à reintegração, assim como o próprio desejo dos filhos de permanecer com a mãe. O relator ministro Marco Aurélio Belize afirmou que o Estatuto da Criança e do Adolescente traz em seu texto o princípio da primazia da família natural, que é o direito da criança e do adolescente de serem criados por sua família natural, sendo a colocação em família substituta uma excepcionalidade. Assim, explicou o ministro, a preservação do vínculo familiar ou a promoção da sua reintegração devem ser preferencialmente adotadas pelo julgador e pelas entidades de acolhimento, desde que as condições específicas de cada caso permitam.